Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um bem-vindos a dar-te os frangos Neste vídeo vamos fazer casa, mata, beija Eu trago isso, estamos com dois Quantos números temos? Não sei Temos 27 euros Não só mesmo, só há dois ou três mesmos Baralhados, seu ímpar Acabou, eu vim para Quatro ganhei Me ajudo Não vou fazer macumba Agora ainda ouvi melhor Está aqui o microfone Esquece-me de dizer isso Agora ainda ouvi melhor porque Nós temos um microfone É tipo, temos um fone no vídeo Ouvimos aqui o que está O que vocês ouvirem Ouvimos E depois temos um fio Que é o microfone Está ali, aqui ó Provaça da gama Portanto, já íamos a ver um bocadinho melhor Já íamos a ver um bocadinho melhor Já está Já está Pessoa, o primeiro Ai O primeiro que sim Pessoa Qual é que foi, qual é que foi Foi a Sara É uma É uma É uma É uma Miuda lá da escola Já gostei dela Ó Sério, já gostei dela Ah, são três números Vamos lá Nós não contamos a Patrícia Que tem um Muito bem Vai lá Andar na cara Fial De rasca-se Fazemos dúvidas nós Não nos vamos nunca O outro foi Ei Patrícia Patrícia pessoal A outra foi A outra foi a Patrícia E a Patrícia A Patrícia Patrícia E a outra foi Outro Outro O Mané É o nosso amigo também É o nosso amigo Não digas nada para ir a louca não Já está Pessoa Então O Mané mato-te Ai Se calhar 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 Se calhar Ai Que sorte de coisa Ei Ei Foda-nos Se calhar Patrícia Beijo E caso com a Sara E matar Quem é que mata? O Mané Mata o Mané Vou saber Há outras nomes Paper Grand É monseno É monsenal Ei Inferno Olha Ih Mariana Santos Aquela É o Rodrigo Cristo e a Daniela Santos. Vou casar com a Mariana Santos e vou matar o Rodrigo. Pessoal, não estamos a escrever mais nomes. Diz-me. Não sei. Diz-me os nomes. Foda-se. Caralho. O bando também as diga. Vai a minha vez. Vai escrevendo tudo. O que? A Laurinha, tudo. Te lembraste. Um. Dois. Três. Segura aqui. Faz até aqui. O João Garcia. O nosso amigo. Hum. A Ariana. Mais parado. Depois. Separado. Depois. Desperado. É que eu recortar. E que? Neymar. Que cheiro. Então. O Sarceli. O. Não é? Minha. Ou seja. Andaste aí a fazer macumba A Angie Costa Angie Costa Você ficou no canal dela, Angie Costa Linda Caral What day, Linda? Linda Eita, mas querida Eita O antes Darkframe Darkframe Se inscreve-me também no canal Do Window Mas já pusemos Já está bom São 3 2 para ti, 3 para mim Está bem, está bem, está tudo bem Olá sou eu Estou 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 Anda lá rápido Está cá Vamos começar Vai ser rápido Falou Já está Eu cortarei Estou Não põe assim Põe lá no pote Só isto dá muito trabalho Vocês nem imaginam Nós não temos Nós não temos aqui uma coisa a mão Uma tesoura a mão Estou 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 10 por mais 10 por mais Se inscrevemos Infeliz O que é aqui? Isto é o teste Olha Estamos Estou Cristão Eu que quero para mim E eu te quero buscar! Eu não sei isto ou outra? Oh, que os cornos não apañe a rede! Eu já fui como foi, não sei que isto... Dark frame... Está com uma cana... Que eu já fodeu rápido? Outra! Outra? Eu não cheguei a comer-te! E tu que já comeste três? A mim não me interessa! Eu já... Um pouco... Respira... Escolta... Eu te quero pra mim, eu te quero... Canta, canta... E eu sou pequeno... Já está? Ui... Olha aqui! Bota! Estou bem... Olha... Eu vou deixar aqui então... Azeca... CR7 Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo, pessoal! Está muito dobradinho Pessoal, a gente parece que A gente parece que Nós estamos a gritar Mas não estamos a ver o microfone Dark friend Dark friend Dark friend O que foi Teca? MC Cabinho Ai Jesus Que sorte Sorte pessoal Eu vou casar com o CR7 Quem não casar com o CR7 Quem? Eu Vou Vou Matar 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 o Larque Matar o Larque E casar com o MC Cabinho Pessoal, agora sou eu Hum Um Dois Três 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 Tendo aí papéis vazios Hã Deu Cá Emanuele Emanuele está a beira O canal já está apoiando, não é? É melhor também o nosso amigo, eu não tenho canal. Tem canal, se inscrevam lá também. Isso fica bom, o que é que ele também não se inscreve o nosso? E está subscrito. Está subscrito, então também podem se inscrever lá. Tá, tá, eu estou sempre. Quatro papéis que eu já tirei, dois, um. Sempre que eu levo e não mané. Engie corta. Engie corta, pessoal. Eu tenho que tirar mais um que eu não... Filipe Neto! Eu te quero para a minha, eu te quero. E pessoal, se calhar não sobra um 3, sobra um 2. Põe para um musiquinho deste. Então, caso que o Felipe Neto... Não, 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 não... Esquece, esquece! Caso Cães e Costa, se inscrevam, beijo o Felipe Neto e, claro, mate o Mané. Eu vou se ver aqui, se eu grito mesmo, Mariana Santos, Lucas Neto, e aqui e! Então, a hora é! Estamos indo! Vim para, e para, e não me rasgue. Que desala este? 2! Não importa! Linda 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 Lucas Neto e Mariana Santos Pessoal Já fizemos Como eu gosto dos dois youtubers Vou matar a Mariana Santos Pessoal Nós já Já cortámos aqui Casar com o Lucas Neto e beijar-me Pronto já está tudo Pessoal olhem agora tanto papel Nós vamos ter para dizer Olhem pessoal Está isto cheio Cheio Está isto cheio pessoal Sabem do que está Está cheio pessoal Está cheio de papel Piadas estão secas Pessoal Não sabem o que é isto assim? Pessoal 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 Isto aqui olha Malucado Mas pessoal Ative o sininho E não esqueçam de deixar o Like Mike 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 Márcio Pessoal Pessoal Estão Acorda meu irmão, às sete da manhã Amanhã, vamos fazer isso Vai seguir amanhã Vamos Vamos tirar os cobertores Vamos fazer mil maravilhas Meus princesas, deixa o like Vamos tentar ainda hoje 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 86, 87, 88, 89 94 Quem Tem família e tem Pode subscrever o canal, o pai, a mãe A irmã, toda a gente Que diga para subscrever o canal do DARTOS FRANGOS E não esquece de deixar o like subscrever o canal e ativar o sininho Pessoal, sabe o que está a sair Visto de nomes de papel Pessoal Não esqueçam de deixar o like subscrever o canal e ativar o sininho Vou já tirar o microfone Pessoal, espero que tenham estado Neste vídeo Nós vamos tirar agora o microfone Para vocês verem Para vocês verem o que é Sim Pessoal, está aqui Ai Jesus Está aqui o fone É só um fone É só um fone Depois aqui puxamos Espera ai Ou aqui Depois Deixa-me desligar aqui atrás da cama E aqui ó Depois aqui E aqui é o microfone Não, não é isso Isto aqui É o que faz Tipo Isto aqui Isto aqui É o que está atrás da cama Está assim pendurado E está aqui Temos um aqui Que está aqui Está assim aqui E depois temos um aí E depois nós temos isto ligado A um aparelho Que é isto aqui Isto é um fone praticamente Mas tem tipo bluetooth E é assim Isto é tudo custa 10 euros Bem caro Este mais este Não, este mais este 20 euros Este só 10 euros E este Mas o microfone Foi mais 5 Mas o aparelho Foram 25 Não, 25 não Ora sim Deixa-me ver outra mão Vai ver aí 40 Só Na cena nos vou entrar não Porque tem ali Coisas escritas E Custou 40 euros O filho mais morto do aparelho Custou quanto? Não Do aparelho 15 Custou 15 euros 15 euros 15 euros Pois Mas espero que tenha gostado esse vídeo Não me esqueça Fica no canal E não sei E amanhã Também pode sair vídeo Tudo o que eu desenhar Ele vai ter que comprar E tudo o que eu desenhar Eu vou ter que comprar Mas não vamos ir assim a shoppings nem nada Porque aqui nós jovens Estamos a ir ao bordelo Estamos a ir ao bordelo Estamos a ir ao bordelo A ir ao bordelo Só podemos ir ao supermer Sobremocadas que é comida Simples de chocolate Burros Tudo o que é assim Mas não se esqueçam de deixar o like Please Se inscrever no canal E ativar o sininho Até o próximo vídeo Bye Bye